Nós vamos só ter que funcionar com as torres. Nós quando não estamos funcionando com as torres ficamos muito tontos, andar à toa no mapa, sem paradeiro. Sim, mas depois tem outros juiz que estão lá na frente e estão esperando nós com as torres a nos dar tiro e morremos assentamente. Não acho que devemos funcionar com as torres. Não acho que devemos funcionar com as torres. Não acho que devemos funcionar com as torres. Isso depende da situação. Isso depende da situação. Isso depende da situação. Depende, depende muito. Não. Eu não estou a dizer que nós temos que funcionar com as torres. Você está a falar com as torres. Você está a falar com as torres. Você está a dizer que nós funcionamos com as torres. Não. Está a dizer que nós só funcionamos com as torres. Não foi isso que eu te disse. Não foi isso que eu te disse. Mas era isso que eu te disse. Ah. Para deixar de ser um muato. Cheio. Cheio. Para namorar é por isso. Para pegar um pouquinho da porta do disco. Não é porque eu estou a namorar. Olha a loja. Ah, ok. Evolui. Eu sou um ser humano melhor. E tem a cigarita no caminhão. Da manhã. Estou a namorar com a Chloe Graves. Pessoa aqui. Esse caminhão tem que voltar a vir aqui. Pessoa aqui. E é da quinta vitória. E fogo. E três de bombas. Ele está a usar estrada. Vamos ver se vai contar. E meter com o banho da bomba. Vamos ver aqui. Vem. Vem. Esse filho. Pessoa aqui. Esse filho não tomou. Esse filho não tomou. Esse filho não tomou. Isso, cara. Não tomou nada. É. Tem que ter bala que eu via passar. Eu também, mano. Também. Como assim? Eu vi uma bala passar e eu não tomou. eu também vi, mano. Como assim? Xiii. Olha aqui, tá aqui, tá aqui. Não. Eu vou te contar um segredo, eu não vi esse Wii. Vou te contar um segredo bem grande, nunca vi esse Wii, eu queria marcar onde morreu alguém. Ele marquei. Não acabou, não acabou, atenção. Ele tinha um erro. 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 Ninguém. Deventa Ghost. Se eu tiver com sua puta arma, eu vou levar. Rápido. 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 Ninguém está bom, né? Ninguém está bom. Vou pegar minha sniper já. Já estou aqui. Podemos fazer qualquer push que quiserem. Você já tem a tua hog completa? Tem. Olha o desculpe dessa casa. Se conseguir eles começam só a dropar no segundo ou no primeiro. Isso não acontece. Calma, calma. Espera, espera. Nada, não salta ninguém. Não tem ninguém aqui. Mandei umas tantas. Oi, ou ficamos dois ou fica um... Já tem um minuto. Tô? Do nada. Já tem outros tantos parados também. Foda-se. Como é que está se achando assim, porra? Tem um laranja dentro só. Não vou em Murifir, KK. Acho que vai mandar bomba agora. Oh, só tem. Aqui tem fábrica. Está o carro do Wee, está o carro do Wee. Está o carro do Wee. Um tiro dai. É uma bala. Acho que foi no Pingazão mesmo. Atras! Vamos entrar dentro da casa! Esse gás deve estar em cima! Nessa casa não está! Estão no marqué! Estão no marqué! Estão no marqué! Azul! Júnior, vamos então ajudar! A luta está! Vamos! 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 Tem um Waze aí à frente! Acho que é aí! Nessa direção! Eu sei que você está no marqué! Não! Estão lá mesmo naquele prédio! Não! Me mandaram! Vamos ignorar esse prédio! Vamos fazer! Vamos aqui para a direita! Não dá para ignorar mais um prédio! Agora já não dá! Fudeu! Eles já tinham visto! A cabeça desse indivíduo vai martecer! Oi! A direita! Cuidado! A direita tem um sol! Oi! A direita ou não? Aqui a direita tem um sol! Bom! Esse também não tem que soltar fodas! A direita é nessa casa? Não! A direita é no geral! Cão! Levou já uma bolha só para saber bem que as coisas também não são fáceis! Cão de merda! Vou apanhar uma tontura muito fodida! Xiii! Vai! Maia! Bem! Eu sugerei a continuidade de ir para a direita! Mas deram o tiro da direita! Vocês viram os que deram o tiro da direita? Tira o tiro da direita! Os tiros não caiu! É! E eu lhe tirei o shield! Nada! Ui! E o que eles estão? Estão daqui! Nós estamos ali no prédio! Não! Eles já saltaram, né? Não! Levaram o tiro! Tiraram o tiro e levantaram o shield! E eles vão soltar! Vamos entrar na torno! Vamos entrar na torno! 15 segundos! Vou entrar! E... Nessa casa você é só! Aqui à frente! Tem duas estão preparadas! A viaça Fufu! Cada um vai de um lado! Não enfia toda a gente do mesmo sítio! Tem ninguém aqui! Outro aqui! E aí! Tô! Preciso! Vamos avançar! Cuidado com essa porta! Tem um carro aí! no meio! A gente vai ter essa casa Ele quer para essa casa Eu acho que tem que sair dentro Vamos rápido, vamos lá a esquerda Vamos embora Olha só o Nih, aqui a esquerda Vamos lá a esquerda Vamos lá a nossa casa Cabo aí Cabo aí Cabo aí atrás Ei, ei, de outra casa Aqui Vem rápido, para nós te matarem Ah Foda-se Mas toda a gente trabalha Faja lá com esse mambo Eu preciso ir nessa, sai Tem um sniper na montanha O sniper aqui me marcou na montanha Eles são meus mambo Estão indo acessando aí Se quiser Estão indo acessando aí Estão indo acessando aí Ele está frustrado Não é um braço O gás está aí na esquerda É para ti caralho Toma Brincada Eu vou te arremessando aí Eu vou te arremessar Tem um cacho na fora Não vai te matar, esquece Ele vai te ira aqui um mano o dinheiro com o Mas este é muito rápido Jorginho. Que hora eu nem vi mano. Cheio? Jorginho, você está a usar a spawn? Esse... Esse é o Red Red. Calma. Mata através da parede também. Ele está a ver o laser. Ele está a ver o laser. Esse laser que ele está a fazer, que não é o meu. Então eu já vou atirar a bomba para vocês. Está a aparecer. Você que não está a ver. Eu estou a ver o laser. Você que não vê, mas está a aparecer. Eu aconselho de ir para o lado esquerdo. Não tem parede. Ah, mas... Esse cara não está a morrer. Muito cedo ainda. Caiu, caiu. Cabeça. Perdeu. Levou outro tiro. Dois tiros. Um da montanha. Estou a ficar sem shield. Apanha os... O que está aqui embaixo? Ah, ele tem sniper também. Não dá andar. Olha a coisa da montanha, Júnior. Vamos aqui para a esquerda. Está mal. Ele também tem sniper. Não dá andar. Não dá andar. Agora eles vão vos apanhar. Não me entendo. Ainda tiro também. Eles vão querer esquentar. Não dá muito tempo. Mas nem estou ali velho. Vocês têm cores. Vocês têm mais caras de hoje. Vamos embora. 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 Pra isso daqui, pessoal. Olha a montanha. Olha a montanha, Júnior. Olha uma montanha. Está aberto para o ir da montanha. Está um aí. Está bem fazer, porra. Estou preso. Estou preso no jogo, porra! Você conseguiu? Manda bomba. Se conseguiu, manda bomba. Está na bomba. Não está em casa Não está em casa Não está em casa Não está em casa Ele está em casa, vamos dar um aqui Não sei Diga, diga, diga Diga, diga, diga Eu estou pegando a caixa Provável, tem ele de dentro Não está em casa Me deram aí de dentro Olha, tem um lado esquerdo da parede Olha, tem um lado esquerdo da parede Aí, esse lado esquerdo Estão aí Estão aí fora, vi dois juízes a passar Apanha só um dos Das armas Dos seus Olha, mas não peguei uma arma De um e aqui muito poder Por fora, por fora Otávio por fora Tem dois juízes daí A sua ruína por cima está aqui Fica atento aí Aí, também tem dois Pega essa bomba, quando visa, tira a bomba Se visa, alguém avisa Estou aqui na fila da... Estes tipos de arma Estão aí, então A gente tem que estar nesse... Então já... Já pegou Eu falei, habil道o, eles já não estão aí Eles foram para a direita Itemente está Kim Onde está? Vamos disparar então Onde, meu Deus? Com ele Chega e na roxa Chega e na roxa Já tem um Tem outra aí em cima Só faltam duas equipas Vamos ter que subir, mano Vamos por aqui Vamos ter dois É, mano Não sei onde é que vamos Por nada. Não dá Vamos que ir por aqui Aqui, aqui atrás. Calma, pelo menos fica dentro do seco, aqui atrás da parede e sai daí. Sim, mas o I da montanha pode olhar por cima e o povo pode vir me matar. Sim, estou em cima. E vamos nos preparar. Tem que sair comigo, tem que sair comigo. Mais da bomba, foda, eu sou Stunner. Espero que eu cheguei bastante embaixo. Tem baixa, tem baixa, tem que ter vantagem. Ele faz ele, ele faz ele. Então? Está bem que não precisa estar em cima de todo mundo. Está vi, está vi. Está me matar. Tira a shield. Tomei a shield. Ei! 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 Vai! 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 É dois para um. Já acabou. É dois para um agora. Eu acho que ele caiu para o outro lado. Estar da volta. Você está atrás desse muro? Ah! Não, mas ele vai ter que sair. Ele pode vir para a esquerda. Ele pode vir para a esquerda. Ou para a direita. Fiquem atentos. Você tem acertado alguém aqui com um mano? E se eu ia morrer? Então vai fazer o que me fizeram no jogo passado. E agora? Ele deixa aí, ele deixa aí, ele deixa aí. Ele deixa aí, maluco. O jogo seguinte, ui, é o que é que estamos a fazer? Jeno, não mata aqui, jogamos muito. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Jogamos muito. Agora só falta o Júlio e o Diga. Ou não, o Diga e o Yuri. Para ganhar, vamos sozinho. O AD é para ganhar assim alguma vez. Porra! Nada, agora não é jogo. Não sei se não é. Ah, já? É que ainda tiro só dizer que estão a nos fazer corrida. Não vão morrer, esse maluco. É isso mesmo, então por demais montar o jogo já, ui. O YouTube mesmo, ui. Show, ui. Vamos ver. Vamos ver. Oh! Dois jogos fodidos. Oh, ui. Dois jogos fodidos. Oh, ui. O senhora. Pô, e dois jogos fodidos, gente. Foi muito jogo, mano. Tô, cheia. Tô naquele, tá vendo? Tô a tremer, tá vendo? Tô a tremer, tá vendo? Tô a tremer, da adrenalina. E o outro também. Depois lá dentro. Pô, eu achei que fui a correr. A correr, salta. Tô.